Tá bem, senta aí e me conta, como é que foi? Você disse seu nome, não disse? Aham, Monstro da Ilha Sangrenta, que nem você disse. E o que mais? Não fique timido não, Bobo? É, é claro que Monstros da Ilha Sangrenta tem sede de sangue. É, a sede é parte da dor deles, porque o diabo transou com um cão. Isso. E a sua mãe foi o próprio cão. Tá, tá, já sei. Como você sabe? Porque você escreveu. Eu sinto vontade de matar de novo. Você deseja. E eu acho que o nosso amigo cão sabe muito bem disso, né? Se é que você me entende. É, muito bem. Acho que ele entendeu o recado, se é que você me entende. Eu atendo, fica aí. Tome, experimento. Não, me tome, sai, tira, tira, tira. Eu vou voltar pro sótico. Eu vou pro outro quarto, tem ar-condicionado. Você não fez nada, né? Maricas da Ilha Sangrenta. Esse é o seu nome, até você ganhar o direito de matar.